Pelo social e pelo ambiental, e aqui na nossa terra, no Maranhão, dificilmente, binébio, você encontra um município que não tem um benefício trazido por Sarney Filho. Muitas das vezes as pessoas me perguntam, Sarney Filho, você tem essa quantidade toda de mandatos? O que será? E eu digo, olha, às vezes, no primeiro mandato, você pode ser beneficiado pelo fato de ser filho de Sarney, pelo fato de ser irmão de governadora, mas você se reeleger dez vezes, como eu me reelegi, é preciso que tenha trabalho e serviço de presidente. E essa experiência, essa experiência é que eu quero, se for eleito, se for candidato, candidato, candidato eleito, levar para o Senado, para ajudar a pacificar o nosso país, para ajudar eu que, como deputado, votei em todas as matérias do interesse do Brasil, votei e dei apoio ao governo Lula, no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, nos programas sociais, no Luz para Todos, tem tido uma atuação voltada para o desenvolvimento. E olha, gente, tem momentos em que você, podendo ajudar o Estado, e eu tive vários momentos como esse, fui presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, a mais poderosa comissão que tem, porque é a comissão que trata do orçamento da nação, fui presidente, fui ministro, e sempre que tive essa posição, eu ajudei o Maranhão e ajudei os municípios. Agora, recentemente, eu ajudei o Estado. Eu mandei recursos para cá, o programa Agua Doce, mandei recursos para a música, mandei recursos para fazer o plano de recursos hídricos do Maranhão, ajudei a mandar fazer projetos para a recuperação dos rivearim, Pindaré e Itapecuru, os projetos estão atrasados, mas eu ajudei municípios e não quis saber de que partido era o prefeito ou a prefeita. Não quis também discriminar o Estado, porque o governador era um perseguidor, estava perseguindo o nosso grupo, não, mas há um momento em que você também tem que tomar posição. É o momento da eleição. E esse momento está se aproximando. Então é agora, é a hora de fazermos uma reflexão. Sabermos o que esse governo tem feito de bom. O governo que prometeu mudanças e se engalgou em cima de promessas não cumpridas, ele fez mudanças sim, mas foi para pior. No governo rociano o Maranhão crescia, no governo rociano a pobreza diminuiu, no governo rociano o desemprego diminuiu, no governo rociano as pessoas não tinham medo de dar o seu apoio, de dizer a sua opinião. Hoje a gente anda por determinados municípios, eu rociano, outro dia estava no município e recebi um recado que o prefeito queria falar comigo e foi escondido, porque disse que se não saísse na imprensa, na imprensa o governador não iria mandar as obras que tinha prometido. É esse tipo de governo que faz chantagem em cima da pobreza que nós precisamos mudar e é por isso que a candidatura, a pré-candidatura de rociano cada vez ganha mais pouco. Aqui em Codó, amigos e amigas, aqui em Codó eu não tenho dúvidas de que nossa mensagem, de que a vontade, a vontade que está reprimida dentro do povo de Codó, ela vai ser realizada. Porque aqui nós temos um grupo forte, um grupo coerente.